Olá amigos, graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para mostrar as minhas plantas benéficas. Quem me desafiou foi a Maísa do Cantinho das Flores. Maísa, muito obrigada por ter se lembrado de mim, tá? Quem ainda não conhece o canal da Maísa, dá um pulinho lá, o canal dela se chama Cantinho das Flores. Se inscreva, comente, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações quando a Maísa gravar novos vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os benefícios das plantas. Mas eu quero deixar bem claro para todos que eu vou estar falando de alguns benefícios das plantas, mas por favor, peça sempre um aconselhamento médico, tá? Não vai tomando assim de qualquer jeito, tá? Busque informações, tá bom? Vai buscando informações sobre as plantas que eu vou falar e busque também um aconselhamento médico, não tome assim de qualquer maneira, tá? Procure um acompanhamento médico para você estar tomando chá ou mesmo as folhas maceradas, tá? Infusões, seja lá o que você for fazer, tá? Porque a planta também, a gente sabe que a planta não faz mal em si, mas a planta também em excesso não faz bem, tá? Tem que tomar na medida certa, na quantidade certa, para que não venha te fazer mal ou que não venha causar mal à sua saúde, tá? Tudo tomado em excesso, tudo feito em excesso não causa boas coisas para a nossa saúde, tudo tem que ser na medida certa, né? Lá no livro de Gênesis, lá na Bíblia, diz que Deus criou todas as plantas, né? Árvores para o nosso benefício, para que a gente viesse tomar, né? Ou fazer chá das folhas. E existe ainda várias plantas que são medicinais, muitos ainda não conhecem, tá? Muitas pessoas não conhecem as informações sobre as plantas, mas a gente tem que estar sempre procurando estudar, pesquisar sobre as plantas, porque muitas plantas causam benefícios à nossa saúde e nós não sabemos. Então nós vamos falar dessa planta aqui, tá? Essa planta aqui pela qual eu estou focando aqui para você, para vocês, que se chama Cana do Brejo. Alguns conhecem também o nome científico dela, é Costus spicatus, da família das Costaceae. É uma planta que ela favorece os rins, reduz inflamações, ácido úrico, auxilia no combate da pressão, da pressão arterial, pressão alta, da desidratação. Talvez, né, você malhou demais, né, fez um esforço físico muito grande, está se sentindo mal, um pouco mal. Dizem que o talo, tá, o talo dessa planta aqui, um copo de água, né, uma quantidade, dois pedaços de talo batido com limão no liquidificador ajuda a reidratar. É como se fosse um tônico, tá? Hidrata o nosso organismo. Olha só, aqui ela está bem verde, né? Ó, bem verde, só aqui pelas pontas, pelas bordas, que está clarinho. Aqui ela já está diferente, ó, aqui já é o inverso, né? Ela está bem, olha, bem branca, só riscado de verde no meio da folha. Ela, essa planta está muito bonita, né? Mas vamos voltar a falar dos benefícios dessa planta, tá? Essa planta, ela é diurética, dizem que cura ferida, dizem que para furúnculos, né, aquela inflamação que dá no corpo das pessoas, dizem que se colocar ali no furúnculo azeite morno e pegar uma folha dessa, dar uma murchada nela no fogo e colocar em cima, dizem que ela tira toda aquela inflamação, né, aquela infecção do furúnculo. É uma planta, tá, que ela ajuda a combater reumatismo, obesidade, diarreia, cistite, diabetes, tá? Essa planta, ela tem muitos outros benefícios, tá? Não vamos estar falando só de uma planta, porque senão a gente vai, assim, fazer um vídeo muito longo. Agora vamos falar da planta que está bem ao lado dela, que é a Avelóis, tá? Vamos falar da planta Avelóis. Essa planta, dizem que combate o câncer, tá? Estou dizendo dizem, porque a gente não pode estar afirmando nada e alguém tomar e passar mal, tá? Então, a Avelóis diz que ela combate o câncer, tá? Algumas pessoas conhecem ela como árvore de São Sebastião, outros de Cega Olho, tá? Outros de Almeidinha. Ela ajuda a combater verrugas, inflamações na garganta, tosse, reumatismo, asma, prisão de ventre, tem ação antibiótica e anti-inflamatória e também diz que ela ajuda, né, combater a pressão arterial. Eu confesso pra vocês que eu já quebrei, assim, alguns galhinhos e com o auxílio de uma colher, fui levar num copo, meio copo com água e tomei. Eu ouvi falar que essa planta era boa, eu só queria experimentar o sabor, né? Fiquei curiosa, queria experimentar o sabor. Ela tem um sabor, assim, que não é um sabor forte, não. Não altera muito o sabor da água, não, mas eu tomei, tá? Mas, mais uma vez eu repito, se você estiver com algum problema, está fazendo tratamento, busque um auxílio, tá? Ouve o que tem a dizer o seu médico sobre a planta pelo qual eu estou falando, tá bom? Vamos agora com a outra planta, vamos lá. Essa daqui é a hortelã pimenta, tá? Uma erva muito aromática, conhecida por alguns como hortelã da folha grossa, hortelã cheiroso, tá? É uma planta de uso culinário e também de uso medicinal. A hortelã pimenta, até a minha não está tão bonita, né? Mas a hortelã pimenta, ela combate dores de cabeça, inchaço, má digestão, combate inflamações musculares, vômito, problemas de gastrointestinais, tá? Ela é uma planta anti-inflamatória, também combate problemas estomacais, problemas reumáticos, irritações na garganta, tosse. É uma planta que tem bastante propriedades, né? Esse aqui é um pé de gengibre, vamos falar sobre a planta gengibre, tá? Ela tem grande fonte de vitamina, é rico em nutrientes, fortalece o sistema imunológico, pode ser usado, né? A gengibre pode ser usado também para os problemas cardíacos, mas alguns dizem que quem tem problemas cardíacos, problemas de hipertensão, não é bom tomar. E também dizem que não é bom mulheres gestantes até no terceiro mês de gravidez, dizem que não. Mas há muitas controvérsias, alguns já dizem que sim, tá? E ela combate, tá, também. Nada melhor que você ter um acompanhamento médico, tá? Para você tomar chá de gengibre, tá bom? Então, ela também combate os problemas de respiratórios, tosse seca, tosse alérgica, tá? Tem muitas propriedades a gengibre. A loivera, mais conhecida como babosa, né? Ela auxilia no crescimento do cabelo, né? Tratamento capilar. Ela também auxilia no tratamento de queimadura, desidratação. É mais uma coisa que eu já testei. Tá? Há algum tempo atrás, eu tomava muito suco de laranja com gengibre. É muito bom, é hidratante, tá? Também ajuda no tratamento do fígado, prisão de ventre, constipação intestinal, né? Ajuda no tratamento digestivo, diminui dores no estômago e intestino. É uma planta, sim, que tem diversas outras propriedades. É uma planta muito boa. Bouldo, vamos falar sobre a planta bouldo, né? Esse aqui é o bouldo arbustivo, né? Se a gente deixar, ele alcança mais ou menos uma altura de 1,80m. Tá? Uma planta que cresce bem. O nome científico é prequitrantos barbatos. Auxilia no tratamento da azia, gastrite, refluxo, estimulante digestivo. É uma planta que tem várias outras propriedades. Mas nós não vamos estar falando muitas coisas, porque senão a gente vai acabar fazendo um vídeo muito longo. Esse aqui é meu hortelã. Ela tinha bastante no jardim, começou a ficar feio. Aí eu fiz uma poda, agora tá voltando novamente a brotar. Tem ação anti-inflamatória. Pode ser utilizada para limpeza de pele, porque tem ação também antioxidante. Proteja a pele contra o câncer. Combate a ação de espinhas, né? Acnes. E tem efeito calmantes. Tem efeito calmantes. Combate câncer na próstata. Melhora também na digestão. Prisão de ventre. Asma. Infecção na garganta. No estresse. Depressão. Insônia. Perda de peso. Náusea. Mal hálito. E fadiga. É uma planta também que tem muitas propriedades. Essa daqui, tá? Não é essa aqui, não. É essa aqui, é a hortelã. Tá pequenininho, tá bem pequeno, porque eu fiz uma poda. Essa daqui é a cúrcuma. Tá? Mais conhecida como açafrão. É uma planta que, ela é uma especiarias, né? Ela vem do oriente. É uma planta que, ela auxilia no tratamento da vesícula. Artrite, alergias. Né? Tem a ação antioxidante. Combate também o câncer. Ela é anti-inflamatório. Combate colesterol ruim. Tem ação antioxidante, eu acho que eu já falei. É... Tem o sabor meio amargo picante. Né? Combate dores também reumática. Então, quando você for usar como tempero, muita moderação, muito cuidado. Porque ela tem um sabor muito forte, tá? Mas, essa é uma planta também que tem várias propriedades. É uma planta muito boa para a saúde. Essa é a planta tanchagem, tá? Ela é uma planta que tem muitas propriedades e ela tem sete nervuras atrás da sua folha. E são mais ou menos umas três espécies dessa planta. É uma planta também que tem várias propriedades, tá? Com ação medicinais. Ela é antimicrobiana, anti-inflamatória. Essa planta, o nome dela científico é Plantagor major ou maior. É... É... Da planta ginaceae. Usada no tratamento de estomatite, gengivite, faringite, amidalite, tosse seca, é... Glossites. E tem várias espécies, né? É... Você pode tomar... Tem várias espécies, são mais duas espécies desse tipo de planta. Você pode tomar... É... Chá. Duas vezes ao dia. Tá? A gente não pode abusar também. Mesmo o tratamento seja natural, não devemos abusar. Devemos tomar com moderação, tá bom? E essa outra planta aqui é a alfavaca. Também é uma planta também com bastante propriedades, tá? A alfavaca, ela é muito utilizada, tá? Para uso culinário. Mas a raiz dela também é usada contra a distúrbio do estômago. Dor de cabeça, previne o câncer, por se antes oxidante, como sedativo, suas folhas são usadas, tá? É... Trata também gripe, resfriado, contém vitamina A, magnésio, também ajuda a combater o colesterol ruim, Má digestão, ajuda a combater o estresse, combate a acne, tosse e má digestão, já falei, né? E reumatismo. É uma planta também muito rica, né? É uma planta cheia de propriedades. Agora nós vamos falar sobre o aranto. É... É uma planta que alguns dizem que cura o câncer. Aranto. Eu tenho bastante mudas de aranto, tá? Aqui tinha bastante, mas eu enviei, tá? Com uma amiga lá no Paraná, que ela estava fazendo tratamento com o esposo. E a minha concunhada, tá? Ela me contou, ela me pediu umas mudas pra me dar pra uma pessoa que é irmã, cuja irmã estava com câncer. Então, essa pessoa começou o tratamento e essa pessoa, hoje, tá? Ela já pôde testemunhar, dizendo que já recebeu alta do médico, que essa pessoa está curada do câncer. Mas, vamos tomar com moderação. Dizem que uma folha grande, você pode dividir em sete e tomar um copo batido no liquidificador dessa planta. O excesso também, mesmo que seja natural, faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, vamos lá. É uma planta nativa de Madagascar, tá? Ela auxilia no tratamento do câncer. Alguns a conhecem, né? Como mãe de mil, mãe de milhares, né? Calanchói. Calanchói... Mãe de mil, né? A Calanchói... Daigremodiana, né? Ou Calanchói, Calanchoê. Mãe de mil, mãe de milhares. É uma planta muito conhecida por ajudar a combater o câncer. Mas, eu já disse e vou repetir. Tudo tem que ser feito com moderação. Parece até clichê. Toda hora eu repeti a mesma coisa. É porque, de repente, a pessoa ouve a gente falando. Falar, eu vi no vídeo da dona fulana, eu vi no vídeo de fulano. E tomei, passei mal. Mas, tudo tem que ser feito com moderação. As plantas têm grande benefício? Sim, tem grande benefício. Mas, tudo tem que ser feito com moderação e ajuda, auxílio do médico. Tá bom? E temos mais uma planta que benéfica. Uma planta medicinal. A mais conhecida como saião. Folha da fortuna. Briofilum binatus. Tem ação cicatrizante. É também conhecida como calanchói brasiliense. Ação cicatrizante. Combate bronquite. Ela é anti-inflamatória. É um antibiótico. Também usado nas... Combater as úlceras gástricas. Pode ser macerado. E também ingerido. É esse aqui. Perto de 11 horas. Eu queria mostrar o meu outro pé de saião, que está um pouco mais em cima. Está bem maior. Mas, está muito no alto. Então, essas são minhas plantas benéficas. Benéficas, ou as minhas plantas medicinais. Agora, nós vamos para as plantas tóxicas. Que visão maravilhosa, né? Das minhas rosas do deserto. Mas, são plantas extremamente tóxicas. Temos que ter cuidado quando podar, quando manusear. Até mesmo for tirar as folhinhas dela. Muito cuidado, porque ela tem uma toxina na sua seiva. A sua seiva é muito tóxica. Pode causar irritação na pele. Nós não sabemos, né? Às vezes, nós temos plantas dentro da nossa casa, no nosso quintal, que são tão tóxicas, né? Como, comigo ninguém pode, que eu tenho, já vou mostrar a vocês. Azaleia, tinhorão, espirradeira, copo de leite, coroa de Cristo, alamanda. São plantas que dão flores belíssimas. Desculpe, deixei meu celular cair. Mas, são extremamente tóxicas, tá bom? Vamos dar mais uma olhada aqui. Essa aqui é a coroa de Cristo. Ela também é uma eufórbia. E ela também tem uma seiva, né? Uma seiva leitosa, que faz muito mal pra saúde, tá bom? Ó, tá aqui, planta também bem tóxica. É a espadinha, sanseveria, espada de São Jorge, tá? Essa planta, ela é muito tóxica também. Tá aqui, comigo ninguém pode. Uma planta linda, mas nas suas partes bem verde, ela tem um liquidozinho, que ele é muito tóxico, faz muito mal pra nossa saúde. Mas, espécie de planta bem tóxica, possui uma seiva e que faz muito mal pra nossa saúde. Então, é isso. Aqui eu me despeço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Se inscreva lá no canal da Maísa, do Cantinho das Flores, tá? Maísa, mais uma vez, eu te agradeço por ter se lembrado de mim. Deus continue abençoando, assim, a sua vida poderosamente. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu joinha. Tá? Eu espero ter ajudado com alguns conhecimentos, porque eu pesquisei, tá bom? Eu espero ter ajudado. E deixe um beijão a todos, sejam bem-vindos a todos. E você que ainda, né, que você que ainda tá acabando de chegar, chegou agora, seja bem-vindo. E você que me acompanha há muito tempo, um beijo no teu coração. Deus continue te abençoando sempre. Seja bem-vindo também, né? Tchau, tchau.